Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos falar um pouquinho sobre o Mail Emboss, sistema de e-mail marketing aqui da Builderol, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, nesse é o momento, inscreva-se, ative o sininho, semanalmente a gente está enviando novos vídeos sobre marketing digital, sobre Builderol, Google, Facebook, entre outras ferramentas e estratégias do mundo digital. Essa aqui é a nossa plataforma, Builderol, dependendo do plano que você tenha, você tem mais ferramentas ou menos. Aqui eu vou entrar no Mail Emboss, a gente tem dois hoje, esse aqui é o antigo e esse aqui é o novo. Hoje nós vamos falar um pouquinho do antigo, como é que funciona a estrutura de listas. Então você vai acessá-lo. Eu imagino que você já captou os seus clientes aí nas suas páginas de captura, no seu site, eles vão ficar todos em listas. Esse aqui é o construtor, o sistema de e-mail marketing, já está bastante tempo na Builderol, ele vai continuar, mas a evolução dele é o 5.0, que está na versão beta, mas vai ter muitos recursos adicionais aos que já tem aqui, beleza? Então vamos lá. Quando você abrir aqui o seu Mail Emboss, desde que ele já esteja todo configurado, se não for o seu primeiro acesso, se for o seu primeiro acesso, tem outros vídeos de como configurar. Mas aqui eu estou supondo que você já tenha a conta e já tenha as suas listas captadas aí pelas suas campanhas na internet. Então você vai acessar aqui em listas. Ele vai mostrar aqui todas as listas que você tem. Aqui no caso eu tenho muitas, porque a gente faz vários testes, né? Deixa eu só pegar uma que tenha algum e-mail. Esse aqui, ó. Então, vamos supor que essa aqui seja a sua lista de captação. Você tem aqui a parte de atualização, edição, os contatos, configuração de e-mail, duplicar essa lista ou transferir para uma outra conta. Então nós vamos aqui entrar em contatos. Aqui você já tem aqui todos os e-mails de todas as pessoas que estão nessa sua lista. Então se você fez uma campanha de captura de lead para um evento, para um e-book, você vai identificar a sua lista para você saber onde está. Você vai saber quantos contatos você tem, se tem segmento, quantos campos a gente pediu na captação. Nesse caso aqui é nome e e-mail. Está aqui, ó. O e-mail da pessoa e o nome. Tem a data, se foi confirmado ou não. Então, por exemplo, se a gente trabalha com dupla confirmação, é quando a pessoa vai baixar um e-book. Para ela receber o e-book, ela tem que acessar o e-mail dela e confirmar a inscrição na lista. Qual que é a vantagem disso? É que você vai conseguir enviar campanhas pontuais para os seus contatos. E dificilmente cai no spam, porque foi ele que autorizou você a fazer o envio. Então, aqui estão todas as listas. Se você precisa baixar, você tem aqui como exportar. Aí você tem tudo aqui, ó. Atualizar contatos, segmentos, campos, páginas, formulários, importar ou exportar. Nesse caso aqui, se eu não me engano, são 20 contatos por aba, né? Então, você tem aqui... Vai mudando as páginas. Aqui é mais visualização, né? Do que outra coisa. Agora, se você quer fazer uma campanha e mandar para essa sua lista, o que você vai fazer? Você vai vir aqui em campanhas. Todos os e-mails. É uma campanha que a gente chama de regular. É uma campanha pontual. Não tem muito segredo. Você vai criar aqui um novo. A gente vem aqui em campanha, aqui em cima, né? Novo. Aqui você vai pôr o nome da campanha. Vídeo, mail, inbox, por exemplo. Aqui a gente escolhe a nossa lista. Eu vou escolher leads inativos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Então, esse é o ponto importante. No meu caso, tem muitos. Mas, no caso de você, às vezes, está começando, não vai ter muitas listas. Nesse caso, a gente tem esse tipo de campanha, né? Que é o regular broadcast, que é o que a gente vai usar. Tem o autoresponder e automação. Nesse caso, desse vídeo, é só o regular. Aqui não tem sequência, porque vai ser um e-mail pontual. Se tivesse uma sequência, a gente escolheria, né? Ele ativaria também. E aqui, se tivesse alguma tag, né? Por exemplo, se a pessoa receber uma tag de lead, só quer mandar para quem tem essa tag, você configura aqui também. Se precisar adicionar mais listas, você tem aqui, ó. Adicionar novas. Você vai mandar em mais de uma. Nesse caso, não. Vou mandar só para essa lista. Salvar e próxima. Aqui, você vai editar o conteúdo do seu texto. Então, você pode pôr uma imagem. Você pode pôr aqui o texto. Você pode trabalhar com o botão de ação, né? Tá vendo? Por exemplo, se você vai mandar um e-mail para a pessoa que se inscreveu no seu e-book lá e você quer vender o produto, você pode colocar aqui a foto do produto, a descrição dele aqui, ó. Compre agora e mandar para a sua loja virtual ou com sistema de pagamento. Aqui vai muito da sua estratégia, né? Por isso que eu sempre falo, estratégia é mais importante do que a própria ferramenta. Porque você com a ferramenta na mão, sem estratégia, pode ser que você não saia do lugar. Pode editar também aqui o fundo, tá? Tem aqui, ó. Nessa parte de configurações do layout. E aqui são as opções. Bem intuitivo. Arrasta, solta. Configura. Clicou aqui, ele já abre. Você vai me ver o texto aqui, ó. Prodito 1. Quer mudar a cor do botão? Você pode escolher aqui. Já muda automático. O link você vai colar aqui, né? Você clicou aqui. O link do produto você vai colar aqui. Na parte de texto também é editável. Você configura ele normal. Se você quer, por exemplo, que o link no e-mail esteja dentro de um texto, você vem aqui. Põe o negrito. E põe o link aqui. Salvou. Ele já vai dar um destaque aqui. Aí vai muito da sua estratégia. Aqui você dá um espaço. Pode postar assinatura. Aqui normalmente vem inglês. O importante é você colocar em português, né? Para você descadastrar da lista, clique abaixo. Aí é essa tag. E aqui ele também pega automático o endereço da empresa, né? O remetente. Salvado em próximo. Tudo isso aqui você pode voltar e editar antes de ativar, tá? Vamos tentar ir até o fim aqui. Bom, aqui. Quem é o remetente? Pode ser o nome do seu nome, o nome da empresa. O e-mail tem que estar validado. Então, nesse caso aqui eu tenho alguns e-mails validados. Vou deixar esse. Se a pessoa responder, vai para onde? Vai para esse aqui. A tag que eu estou usando é e-mail. E aqui eu vou pôr o assunto. Então, aqui. Treinamento. E-mailing. Boss. Tá? E o geral. Tem alguma coisa lançada? Aqui tem os ícones que você pode colocar, né? Por exemplo, vou pôr aqui. Para de feliz. Você pode pôr o que você quiser. Vou salvar em próximo. Então, se você já tem a lista pronta, quer mandar um e-mail para reativar o contato com as pessoas, esse é o processo que a gente está fazendo aqui. Aqui, enviar quando? Ah, você pode enviar amanhã, às nove horas da manhã. Já está programado. Você pode fazer um teste antes. Talvez está tudo certinho. Manda para o seu e-mail. Confirma. Viu que está tudo certinho. Programa. E aqui você pode salvar ou ativar. Salvar e ativar, né? Eu vou só salvar. Não vou mandar. Tem algumas opções avançadas aqui. Mas esse vídeo é mais para ajudar você a fazer sua primeira campanha. Atendendo o que é sua lista, né? E salvamos aqui. Tudo certinho. Não foi enviado. Ela vai estar aqui, ó. Todas os e-mails. Está aqui, ó. Video mailing. Lista tal. Está no rascunho porque a gente não ativou. Foi criada, tal. Aí, para editar, você tem aqui. Quando você tiver já uma campanha pronta, configurada, com o seu logo, tudo. Você pode até duplicar e mudar só o conteúdo. Ok? Essa aqui é um modelo de multilistas, né? Que eu mandei para várias listas que eu tenho. Porque é um assunto em comum para todos. E é isso aí. Vídeo curto. Mas para ajudar você que ainda não criou a sua primeira campanha no mailing boss da Builderall. Lembrando que esse é o mailing boss da versão antiga. Não é o 5.0 ainda. É um outro caminho que a gente vai ter vídeo aqui no canal também para ajudar você. Grande abraço. Não se esqueça aí. Se inscreva no nosso canal. E se você não tem conta na Builderall, não perca tempo. O link vai estar na descrição aqui do vídeo. Faça o teste. Conheça a ferramenta. E já começa aí a captar seus clientes e a comunicar com seus contatos aí por e-mail marketing também. Grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E até o próximo vídeo. E aí